Qual é? Não vai amarelar agora, né? Muito menos na frente da menina. Ai, como eu queria estar na minha gaiola com o meu espelho e com o meu sininho. O bobão não sabe voar. Se solta, Blue. Tá no seu DNA. Se nossos amigos sem penas conseguem, não pode ser tão difícil. Viu só? É, eu vi. Rio. No caso do Rio, começou com uma vontade pessoal própria, de querer fazer um filme sobre o Brasil, do Brasil, com o Rio de Janeiro, usando o cenário. Então, a inspiração veio da minha origem. Ou seja, foi uma coisa muito mais pessoal, uma coisa mais interna, de querer fazer uma coisa com a minha cidade, minha cultura, como ponto de base. Aí, isso foi uma primeira etapa. A segunda etapa foi que, dentro desse contexto do Rio, uma história que me interessava muito na época, era essa coisa dos pássaros, essa coisa do mercado ilegal de aves, aquela coisa da natureza, extinção. Então, é uma coisa que estava muito presente, porque eu estava lendo muitos artigos de jornal sobre esse assunto. Então, eu comecei a me envolver muito com isso, começou a me fascinar esse elemento. E aí, eu comecei a bolar essa história baseada na minha ideia inicial de fazer uma coisa do Rio. E uma vez eu defini, eu quero fazer uma história com pássaros, baseado na temática do drama do tráfico de animais, da extensão. Com o Rio, pano de fundo. Aí, eu comecei assim, Brasil, Rio de Janeiro, tem que ter música. Aí, eu comecei a ouvir várias pessoas, eu comecei a pegar... O meu dia a dia, eu ouço muito a música brasileira. Então, toda vez que eu pensava no filme, eu botava um CD para pegar inspiração e tudo. Então, todos esses elementos são mídias diferentes, talvez lugares diferentes e tal, que eu comecei a me interessar, entendeu? Por exemplo, eu adoro tirar fotos. Então, eu comecei a tirar fotos de pássaros, comecei a visitar parques e começar a ver... Então, aí, tudo começa a me inspirar. Então, é aí que eu começo a moldar as minhas ideias. Voar não tem a ver com o que pensar aqui. Tem que sentir aqui dentro. Quando sentir o ritmo do coração, vai voar! O mais importante é você ter a ideia. E da ideia sai o roteiro. E um bom roteiro é o início de tudo. Você nunca pode começar uma produção sem ter um roteiro fechado, ou você ter uma ideia estabelecida. Porque, senão, você se perde no meio do caminho e a tecnologia não vai servir para nada. A tecnologia é uma ferramenta. Não é uma ferramenta que só como tem um pincel, como tem o lápis, né? Então, você tem que usar essa ferramenta, né? Então, você pode dar essa ferramenta para várias pessoas e, dependendo da história que ela está querendo contar ou do que ela quer fazer com essa ferramenta, o resultado sai bom, ruim. Então, a tecnologia é feita para servir o lado criativo. Então, eu acho que todos esses elementos trabalham juntos para criar um trabalho completo. Não complica. Mamão com açúcar. Acelera, pula e reza. Sai dessa. Vamos lá logo. Vamos voar. Anda, você consegue. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu não consigo, não. Eu já morri? Não. A gente ainda está vivo. O Brasil e o Rio tem essa coisa no internacional, desse imaginário, daquela coisa lúdica, daquela coisa bonita, daquela coisa animada, da festa, do carnaval, da beleza natural. Então, esses elementos, esse apelo foi muito importante também para o sucesso do filme lá fora. Mas, no fundo, no fundo, acabou sendo que a história interessou e a trajetória desse personagem interessou e fez com que o filme não fosse só uma coisa local brasileira, mas uma coisa global. Quando eu fiz a proposta do filme, eu não queria criar um musical, mas eu achei que a melhor maneira de eu representar a cultura brasileira ou a ideia de Brasil seria através da música. Você vai em qualquer lugar do mundo, quando você viaja e tal, sempre você vai ouvir uma música brasileira tocando em algum lugar. Então, é o elo, é o chamativo, talvez, do filme, seja a parte de ter uma música, uma trilha sonora interessante, com misturas de estilos diferentes, encabeçada pelo Sérgio Mendes, que é um cara que tem a maior noção da música brasileira no mundo inteiro, mais conceituado no mundo inteiro da música. E com pessoas interessantes, como Will I Am, do Black Eyed Peas, Carlinhos Brown, do Brasil. Então, foi toda essa mistura de gêneros e países e estilos que criam uma trilha sonora interessante. Viu? Soplo! Tá voando! Ou quase! Não! Não! Não tem bug! Carlinhos! Desculpa, desculpa! Carlinhos! Adeus! Volta pro eu! Não! Não pode, não pode! É a vida! No caso, assim, nos Estados Unidos, com todos os meus filmes, a gente passa pelo mesmo processo. Primeiro, você tem que gravar a voz pra depois fazer a animação. É diferente de uma dublagem, porque a dublagem você já tem a imagem e você bota a voz local, né, de cada país em cima de uma coisa que já foi animada. É muito importante eu definir qual vai ser a voz, no caso, do Blue, da Jade, dos personagens. E eu começo primeiro com o histórico do personagem. Eu conto uma historinha, eu faço mais ou menos a autobiografia do Blue. Eu crio uma página falando que o Blue é um pássaro que foi pequeno nos Estados Unidos, morou a vida toda lá, viveu numa biblioteca, ele é inteligente, ele faz isso, ele gosta daquilo, ele gosta de ver filme. O filme favorito dele é o Birds, do Hitchcock. Então eu crio um perfil e baseado nesse perfil eu vou em busca do ator que tenha a voz que representa esse, essa emoção. E uma vez fechado isso, a gente começa o processo tipo de gravação. Depois eu pego essa voz, edito, faço a seleção e passo pra turma da animação que aí vai dar vida a essa voz, a esse personagem, através da animação de cada um deles. Eu particularmente não gosto de ouvir minha voz no filme, assim, não gosto, não tenho... Tanto é que eu nem faço muita voz temporária, assim, mas eu gosto de fazer sonhos, eu gosto de fazer barulhinhos, né? Então, na Era do Gelo 3, por exemplo, eu fui o passarinho que o Sid joga pra tentar voar, entendeu? Então eu gosto de fazer barulhos, eu sou assim, naturalmente, eu faço esses barulhos. Então, às vezes eu gravo, de chifar, de brincadeira, e esses barulhos acabam sendo usados pelo departamento, pela equipe de design, de som, aquelas coisas pra usar pro filme. Então, eu faço os bonequinhos, os dinossauros, os bebês dinossauros da Era do Gelo do 3, são minhas vozes também transformadas. Então eu faço esses barulhos. Mas voz, voz mesmo, eu não gosto. Mas no Rio, eu acabei botando porque eu era um dos únicos brasileiros, né? Então eu queria que tivesse um sotaque, uma voz um pouco mais autêntica. Então eu faço o garçom que chega lá com o coração de galinha, essa é a minha voz. E eu faço também barulhinho, não posso deixar de fazer barulho. Então eu faço os macaquinhos e tal. Não, mas eu tenho quase uma responsabilidade, assim, que é pessoal, né? Que eu tenho que botar meus filhos pra fazer umas vozezinhas, porque eles estão loucos pra botar a voz, né? E é uma maneira também minha, porque eu passo dois anos fazendo esse projeto e, na verdade, nesses dois anos que eu faço, eles quase não veem nada do filme. Eu saio de casa cedo, volto pra casa à noite. Então eles sabem que eu tô trabalhando, mas eles não têm esse dia a dia do meu trabalho. Então é uma maneira que eu tenho de trazer eles pro estúdio e eles, por uma ou duas horinhas, vê o que eu faço e trabalha comigo. Então é uma maneira de eu, tipo, mostrar pra eles um pouquinho o que eu faço e dar um pouquinho dessa experiência pra eles, pra eles se divertirem. Então às vezes, todas elas têm um pouquinho de voz no filme que é ali, né? E elas adoram e eu curto também.